Quero ficar com você E não é ilusão Quero esse olhar só pra mim Dentro do coração Quero viver esse amor Me inspirando na flor Respirando a felicidade Quero um lápis de cor Pra pintar toda a dor Colorir meu ver Um arco-íris de prazer Pra nunca mais sofrer Quero ficar com você